Os piratas infectaram os maiores as gerações. Eu prometi eliminá-los. Aí tinha esse garoto. Jack Sparrow. Sigam ele! Ele tirou tudo de mim e me encheu de raiva. Os mortos assumiram o comando do mar. Estão procurando uma pérola, uma garota e um Sparrow. Ouvi histórias sobre um poderoso capitão espanhol que caçou e matou milhares de homens. Não, 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 não. Piratas. Piratas. Uma vez conheci um espanhol com nome meio espanhol. Ele está vindo de pecar, Jack. Onde está seu navio? Sua tripulação. Suas calças. Jack! Desculpa, a gente ainda estava conversando? Não há onde se esconder. Encontre e vos pera ou para mim. De agora em diante, devemos ser aliados. Considerando a posição da sua mão, somos muito mais que isso. Matado? Não estou querendo problemas. Mas que jeito horrível de viver. Ele falara por tudo o que fez comigo. Estão procurando o Jack, então eu vou nadar para bem longe dele. Carinha, não para com isso. Não, 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 não para não. Isso já foi longe demais. Não, não, não foi não. Eu vi os tornois à luz dela. Teria visto muito mais se tivesse ficado calado. Eu vi os tornois à luz dela.